Gêneros Envolvidos é o tema da quarta edição da revista Mazup, que já está disponível para a galera. Bom, Edmar, mais uma edição da revista Mazup, então a quarta edição. Queria que tu falasse um pouco qual é o tema desta vez. É verdade, Bruno. Nós estamos muito felizes com a nossa quarta edição da revista. Ela está bombando, a repercussão está bem grande. Bom, a capa Gêneros Envolvidos, né? É uma menina num banheiro masculino e por aí já começa a fomentar o furor que a gente tinha como intenção. O texto, na verdade, da matéria principal é uma conversa. Não tem muito dado científico, não vem com tabelas como nós trabalhamos nas outras, porque a gente está tentando abordar discursos diversos. E essa, como eu te falei, é uma conversa com o público sobre a importância dos gêneros meninos e meninas. Há uma divisão clara, inclusive até cita na matéria que quando as crianças nascem, quando a mãe não sabe o sexo, obviamente, a primeira pergunta da mãe é menino ou é menina? Antes mesmo de é saudável, está vivo? Então é uma preocupação muito importante da mãe e de todo mundo, porque a partir desse momento a criança vai ser criada com parâmetros pré-estabelecidos socialmente, psicologicamente, como meninos ou como meninas. Meninos vestem azul, brincam de carrinho, meninas vestem rosa, brincam de boneca. Mas hoje em dia a gente sabe que isso não acontece mais. A própria liberdade sexual é outra, a maneira como as pessoas se representam na sociedade é outra, a maneira como elas se enxergam, independente do que elas têm dentro da cueca ou da calcinha, muda bastante. Então essa é a discussão vigente. Não é um texto pesado. E sim é um texto leve, é um texto de conversa, é um texto para que as pessoas terminem de ler e continue com ele na sua própria cabeça. E paralelo a isso tem aquelas sessões já conhecidas. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte. É verdade. Nós temos as nossas sessões já consagradas. Nós temos a Raquel Carneiro com as visões dos manifestos de brasileiros fora aqui do nosso país, lá na Alemanha, no caso. É muito engraçado porque ela escreve o da Alemanha para nós e o discurso dela é muito parecido porque nós estamos em um lugar com uma imigração muito forte, alemã. Então é uma jogada muito interessante. Nós temos as sessões fixas, a ThreshNet permanece. A conversa casual, ela deu uma hibernada, mas na próxima ela promete voltar com tudo. Nós temos o Preciso Disso com aqueles produtos super interessantes que a gente vê na loja e diz Puxa vida, a gente precisa disso. Então a gente faz questão de colocar na revista também. Tem sessões menores, que são as sessões de uma página, que, por exemplo, a cor de quê, que fala sobre a cor dos carros, quais são os carros mais vendidos no mundo, quais são as suas cores e o perfil psicológico das pessoas que costumam comprar esse tipo de carro. É muito interessante. Tem um texto que está sendo muito falado, que é sobre a ciência da boca suja, que a gente fala abertamente sobre palavrões, porque a revista Masup, ela está aí para falar sobre o que acontece, independente do que for, com uma ótica diferente, para que as pessoas possam tirar suas próprias conclusões. Não tem mimimi nessa revista. Então a gente falou também dos palavrões, inclusive a gente tem um ranking dos sete palavrões mais falados no Brasil, um site especializado em pesquisas feias. É bem interessante. Tem o Maçanetas do Mal, que nos esclarece por que a gente leva alguns choques, principalmente no inverno, que, inclusive, aqui no Masup, as pessoas reclamam e falam muito sobre isso. Ah, hoje estou carregado, hoje levei um choque, a gente brinca bastante com a situação. Aqui está a explicação. Porque muito da revista surge a partir das nossas próprias indagações. A gente conversa bastante aqui durante o dia, a gente tem ideias novas, todo mundo junto sempre. E quando surge uma ideia interessante, uma pergunta, porque a revista Masup, ela responde muitas coisas, inclusive as perguntas internas. Como é que funciona esse processo de produção da revista? Como é que surgem essas ideias de vocês? Bom, o processo de produção começa com uma tempestade de ideias, que a gente acredita sim, em que a gente primeiro vê a repercussão da revista passada, e a partir disso a gente pensa e desenha a próxima edição. Elas sempre são linkadas. Assim como aquela da inveja, depois da inveja veio a do medo, e a da inveja veio depois a velha rasgada, então que teve um burburinho também. Então a próxima revista, a próxima matéria de capa, vocês podem esperar que vai ter alguma coisa linkada com toda essa polêmica que está acontecendo com a matéria dos gêneros envolvidos. Na contracapa, a revista ainda apresenta a sessão Eu Protesto, que segue a onda de manifestações que têm invadido as ruas do país. A ideia é que cada um escreva o seu protesto, tire uma foto e encaminhe para o Masup. A equipe planeja divulgá-las de uma forma diferente. E quem quiser adquirir a revista, pode ter acesso a todos os pontos de entrega no site do Masup. A Univates é um deles.